Uma foodtech brasileira chamada Typical, antes chamada Sem Foods, em 2022 mudou de nome para Typical, anunciou que vai lançar aqui no Brasil uma alternativa ao peito de frango feita à base de micélio. Micélio é a parte vegetativa de fungos ou colônias de bactérias, popularmente conhecido como raiz dos fungos. Essa empresa, a Typical, já tem produtos análogos à carne animal, só que feitos de forma tradicional, digamos assim, com proteína de ervilha, com um monte de ingrediente e tal. Agora, o diferencial desse peito de frango que eles garantem que vai estar à venda já nos restaurantes parceiros a partir de agosto, é que ele tem apenas três ingredientes, micélio, amido e aromatizante. O grande segredo é a parte industrial mesmo, eles descobriram uma técnica de fermentação desse micélio, que, segundo eles, após a fermentação em bioreatores, esse micélio realmente se torna muito, muito, muito parecido com o peito de frango. Eles dizem 99% parecido. O presidente da Typical, que se chama Paulo Ibre, disse o seguinte, abre aspas, Ao apostar na biotecnologia, descobrimos uma opção mais acessível para criar alimentos mais nutritivos e saudáveis, sem deixar de lado quesitos como sabor, textura, cor e consistência, que são importantes demandas no nosso público-alvo. Queremos fazer parte da alimentação do dia a dia do brasileiro e, para isso, precisamos oferecer um produto que garanta sabor, nutrição, saudabilidade, custo acessível e que deixe de ser processado, assim como as alternativas plant-based no mercado. Estamos muito confiantes nesse projeto e certos de que produto mush-based serão o começo de uma nova fase na alimentação à base de proteínas alternativas no Brasil. Interessante, né? Esse mush-based seria, tipo, baseado em cogumelos. E, curiosamente, não é um produto de origem vegetal, né? É um produto de origem fúngica, mas que veganos consomem normalmente, assim como consome cogumelo Paris ou então shiitake. Segundo a Typical, a expectativa é que em apenas 5 anos esse peito de frango aí feito de micélio seja o mesmo preço do peito de frango animal ou até 15% mais barato. E isso é extremamente importante quando a gente pensa em população, né? Em popularizar o produto. Muito legal, né? Eu já estou ansioso para experimentar esse peito de frango aí de micélio com apenas 3 ingredientes. Quero ver como é que vai ser. Eu peguei essas informações no portal da Vegan Business, então obrigado aí por postarem sobre isso e eu estou no aguardo aí para ver como é que vai ser. A matéria não fala a respeito, mas a empresa Typical é de São Paulo. Então, acho que em agosto vai começar a vender em restaurantes de São Paulo. Então, vamos aguardar. Curta o vídeo, inscreva-se aqui no canal e comenta cogumelo, tá bom? Para movimentar os comentários aí. Essa é a palavra-chave de hoje. Eu volto em breve. Um grande abraço. Tchau.